Pergunta, você sabe qual é a cor e do que é feita a superfície da Lua? Vai pensando aí que no final do vídeo eu trago a resposta. As missões Apollon foram uma grande vitória para a NASA e os astronautas que pisaram em nossa Lua trouxeram diversas amostras para o nosso planeta. Contudo, quatro dessas amostras nunca foram abertas. E por que isso aconteceu? Porque elas nunca tinham sido abertas. Será que eram perigosas? Ficaram curiosos? Então vem comigo que o vídeo está imperdível. Eu sou o Marcelo e você está no De Tudo, seu canal de curiosidades, notícias e ciências. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma notícia espacial. NASA abre a amostra lunar de 50 anos. As missões Apollo foram o maior sucesso dos Estados Unidos, ao levar os primeiros humanos à Lua. Mas a história do programa espacial norte-americano é repleta de derrotas e contratempos. E a saga dos Estados Unidos para derrotar a União Soviética na corrida espacial remete à origem da própria NASA. E no total foram feitas 11 missões tripuladas no projeto Apollo, das quais 6 delas pousaram na Lua. No total, 12 astronautas caminharam no solo lunar e lá fizeram experimentos científicos e coletaram amostras. Se você já se interessou pelo assunto e quer ficar por dentro do que está acontecendo, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like aqui para que essa informação chegue a mais pessoas. Há 50 anos, as missões Apollo trouxeram da Lua mais de 2 mil amostras de rocha e sol. E só agora a NASA está analisando um dos tubos trazidos. A amostra, nomeada 73001, foi coletada pelos astronautas Eugênio Cernan e Harrison Smith durante a última missão do programa, a Apollo 17, em dezembro de 1972. Agora, esse tubo coletado há mais de 50 anos, que foi mantido selado e em espera dos avanços científicos, finalmente está sendo aberto. Isso porque a NASA já contava com esses avanços tecnológicos com o passar dos anos e manteve diversas amostras seladas para serem abertas e analisadas apenas no futuro. O tubo em questão possui 35 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura e foi martelado no solo do vale Taurus-Lytrol, na Lua. E os cientistas sabem o que tem dentro, solo e rochas, mas não sabem qual a composição química dessa amostra. Ao todo, 4 amostras foram mantidas seladas a vácuo ainda na Lua e essa é a primeira a ser aberta. Além de material rochoso, é possível que a amostra contenha gases e materiais voláteis, como água e dióxido de carbono. Mas por que esperaram passar mais de 50 anos para abrir? De acordo com um dos diretores da NASA, na época os administradores do programa acreditaram que a ciência e a tecnologia iriam evoluir, o que permitiria que os cientistas estudassem o material de novas formas para abordar novas questões e comparar com novas amostras que pudessem chegar. Agora, a NASA informou que o tubo externo da amostra já foi removido no início de fevereiro e não revelou nenhuma violação, o que indica que a amostra interna está intacta. E a partir do último dia 23 de fevereiro, os cientistas já iniciaram um longo processo de perfuração do tubo principal. Assim, nesse momento, restaram três amostras lunares ainda seladas, mas os especialistas não acreditam que a NASA esperará mais 50 anos para abri-las. Até porque existe a possibilidade de novas amostras chegarem à Terra nos próximos anos, com as missões Artemis, lembrando que você pode participar dessa missão enviando o seu nome na primeira nave do projeto. Vai aparecer um card aqui sobre o assunto no final do vídeo. Bem, na minha opinião, o primeiro passo para a exploração interplanetária é entender a fundo o nosso satélite natural, que é o astro mais próximo da Terra. E claro, é muito legal poder participar desses projetos, mesmo que indiretamente. Agora, respondendo a primeira pergunta, a superfície da Lua é de cor giz, acinzentada, e apresenta uma grande quantidade de sedimentos finos, lembrando aquela poeira que se forma dentro de nossas casas com o tempo. Essa camada do solo é chamada de regolito lunar, uma denominação para descrever as camadas de sedimento produzidas por efeitos mecânicos sobre a superfície dos planetas. E você, o que acha disso? Sabia que o solo lunar era cor de giz? Sabia que ainda existiam amostras da Lua? Você sabia que a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui! O que é isso?